Música Música Tô querendo me gabar, mas quando eu passo incomodo Vestimento é só de grife, eu e vários carros, várias motos No pescoço a cartier, reluzente de noite No meu pulso o burnovel que nós tá tendo pra hoje No meus dedos só anéis, ou as pedras de rádio A novinha pira e pede uma baguinha diamante Tô forgando o dia de rádio, no meu pé o com a disca Meu perfume é da Armânia, e claro que elas não existem É por isso que eu falo, e quando eu passo de navona Elas faz coraçãozinho, oi manda beijo e se apaixona Ou não, tô portando o kit mais de cada baixada O que o Xandom traz as bandida Foi quando eu passo de navona, a novinha se pressiona Fazendo coraçãozinho, oi manda beijo e se apaixona Comenta com as amigas, pergunta se me conhece Nossa colega, quem é aquele? Pilotando o ice head, não querendo me gabar Mas quando eu passo incomodo Vestimento é só de grife, eu e vários carros, várias motos No pescoço a cartier, reluzente de noite No meu pulso o burnovel que nós tá tendo pra hoje No meus dedos são anéis, ou as pedras brilhantes A novinha pira e pede uma vaquinha diamante Tô forgando o dia de rádio, no meu pé o com a disca Meu perfume é da Armânia, e claro que elas não existem É por isso que eu falo, e quando eu passo de navona Elas faz coraçãozinho, oi manda beijo e se apaixona Ou não, tô procando o kit, mas fica da baixada Capitiva Santa Fé e a navona importada Pra cada passada tendo quatro amigas Desce o uísque e o biquinho Porque o xandão traz as bandida Ou não, tô procando o kit, mas fica da baixada Capitiva Santa Fé e a navona importada Pra cada passada tendo quatro amigas Desce o uísque e o biquinho Porque o xandão traz as bandida Tô de mil e cem cilindradas Novinha envelopada Vagabundo cresce o olho É claro, não entende nada Será que é jogador, vida louco ou empresário Ficam todos cobiçando e pra saber o que eu faço Mas como não sou novela, pare de me acompanhar Se quer ser igual a mim, vem, corre atrás pra conquistar Ou não, tô procando o kit, mas fica da baixada Capitiva Santa Fé e a navona importada Pra cada passada tendo quatro amigas Desce o uísque e o biquinho Porque o xandão traz as bandida Ou não, tô procando o kit, mas fica da baixada Capitiva Santa Fé e a navona importada Pra cada passada tendo quatro amigas Desce o uísque e o biquinho Porque o xandão traz as bandida O xandão traz as bandida Finds os personagens Cosa de Sous-Drian Dois mais Outro Fíj nomás Exploção Dois mais Existe Não Existe Existe Feita